Boa noite pessoal, vou deixar na descrição do vídeo essa reportagem do InfoMoney a respeito de mais um aumento do combustível. A OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles decidiram parar a produção, para não, diminuir a produção também em abril. Com isso, consequentemente, a lei da oferta-demanda, quanto maior a demanda, menor a oferta, o petróleo vai subir novamente. A Petrobras realmente não tem muito o que fazer, porque o Petrobras não é só do governo brasileiro. Há investidores, investidores que contribuíram, que investiram na empresa. Há especuladores, há, mas boa parte é investidor que colocou seu dinheiro lá e quer o retorno do seu investimento. Pois é, eu acho que o problema passa aí também por uma exagerada taxação do combustível brasileiro. Vimos e vemos que estados, há, que cobram 28% na gasolina e 18% no diesel. E também, há cartéis também, né? Todo mundo sabe que há combinação de preço entre os postos de combustíveis. Então, o que é que se pode fazer? Uma legislação em que seja mais fácil a venda, a abertura de novos postos, para que seja igual a padaria, né? E também, acho que não gosto de, essa coisa de estar financiando as coisas, mas eu vejo uma necessidade de que haja subsídios para a implementação de carros elétricos no Brasil. Por quê? Com o carro elétrico e com a decisão também de melhorar o financiamento de energia solar, o que é que vai acontecer? Os carros serão carregados via energia solar ou via energia elétrica, que o Brasil pode fazer pequenas hidrelétricas, né? para conseguir suprir a necessidade de energia elétrica para os carros. Então, é isso aí o meu comentário. As coisas não são tão fáceis como parecem ser. E deixa seu comentário aí embaixo, o que é que você acha. Se inscreva no canal, comente como eu já pedi, dê o like que é muito importante. Um abraço, até a próxima! Um abraço, até a próxima!